Maria João Abreu morreu, esta quinta-feira, aos 57 anos. A atriz estava internada, desde 30 de abril, no Hospital Garcia de Horta, em Almada, onde deu entrada depois de, nesse mesmo dia, se ter sentido mal nas gravações de, A Serra. A TV Sete Dias conta agora tudo sobre a última cena gravada para a novela da SIC. Naquela sexta-feira, Maria João Abreu esteve nos estúdios da São Paulo Televisão, que produz a ficção da Estação de Passo de Arcos, para gravar uma cena correspondente ao episódio 110, no decor do restaurante da novela. Na mesma cena estiveram ainda Carla Andrino, João Maneira, João Jesus e Rita Cruz. Gustavo, João Jesus, e Lucinda, Rita Cruz, estão a meio de um jantar. Ele brinda e diz que ela o ajudou. Gustavo fala sobre o seu namoro. Surge a Sãozinha, Maria João Abreu, à procura de Tuzé, António Camelier. Elvira, Carla Andrino, diz que ele está a jantar na casa de Jacinta, Ana Marta Ferreira. Foi depois da gravação desta cena que aconteceu a tragédia. Maria João Abreu foi diagnosticada com dois aneurismas, um dos quais terá rompido, provocando um AVC hemorrágico. Estava, desde então, com um prognóstico reservado, a lutar pela vida no Hospital Garcia de Horta. Além da participação na novela, A Serra, a atriz integrava ainda o elenco da sitcom, Patrões Fora, transmitida pelo mesmo canal nas noites de sábado. Contra a Senava, entre outros, com João Baião, Noemia Costa, Carlos Areia e José Raposo, com quem foi casada durante mais de duas décadas. Os últimos 12 anos de Maria João Abreu foram vividos ao lado de João Soares. O músico reagiu à morte da mulher com uma comovente mensagem partilhada nas redes sociais. A minha João partiu. Até já, meu amor. Cuidarei dos nossos. Estaremos juntos quando assim acontecer. Espera-me. Teu, sempre teu, escreveu o marido da atriz. Leia o texto completo aqui. Maria João Abreu deixa dois filhos, ambos nascidos do casamento com José Raposo, Ricardo, de 28 anos, e Miguel Raposo, de 35. Este último seguiu as pisadas dos pais e é também ator. E aí